Segunda-feira, 18 de novembro de 2019, está começando o Bom Dia Produtor. E a gente começa com imagens da oferta que você confere hoje, às 8h30 da noite, pelo canal do Boi. 27º Leilão Virtual Nelore DP e Convidados. Serão oferecidos neste leilão 60 touros Nelore padrão e também mocho, com a realização da Central Leilões. Você está vendo aí na sua tela alguns dos animais que serão ofertados nesse remate de hoje. Você já vai se preparando, vai ficando antenado aí na nossa programação para não perder mais esta excelente oportunidade de negócio. Nada melhor do que a gente abrir a semana falando de bons negócios, não é verdade? Então chega para cá, Bom Dia Produtor está começando, um ótimo dia para você, que você tenha uma semana abençoadíssima. A partir de agora, fica com a gente, porque até as 8h30 da manhã, a gente vai te trazer as primeiras informações do agronegócio neste começo de semana. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o governo de São Paulo que anunciou um aporte extra de mais de 15 milhões de reais para subvencionar o produtor na adesão ao seguro rural. E além desse assunto, você vai ver também. A Embrapa desenvolve um jeans de algodão colorido, que gasta muito menos água em sua fabricação. A exportação de soja em grãos feita por Mato Grosso este ano é 17% maior se comparado à média acumulada dos últimos 5 anos. Eu vou trazer informações sobre o setor do trigo aqui em São Paulo, que se reuniu pela última vez este ano para discutir, dentre vários assuntos, a safra paulista 2019 e 2020. Excesso de chuva fez a qualidade do trigo gaúcho cair e a remuneração do produtor rural também. E claro, tem oportunidade de negócio e muito mais para você. Fica com a gente. Bom dia, produtor. Já começou. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão Café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo Tem gado pra campear São sete horas, cinco minutos pelo horário de Brasília Começando efetivamente essa edição do Bom Dia, Produtor A gente vai fazer hoje como a gente sempre faz todas as manhãs Vamos levar você até Brasília Vamos saber o que vai ser destaque na nossa capital federal no dia de hoje Bom dia, Saulo Lopes Olá, bom dia A Embrapa está na moda É isso aí, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Acaba de lançar em São Paulo Na Brasil Cotton Fashion Week A calça jeans de algodão colorido Desenvolvido pela empresa É isso mesmo, ela gasta muito menos água Do que o tradicional tecido índigo blue O produto é resultado de uma parceria Entre a Embrapa, uma empresa paraibana A Natural Color Cotton E o Senai Paraibano Para se ter uma ideia, uma calça jeans brasileira dessas comuns Até ficar prontinha Gaste em todo o seu processo industrial De 4 mil a 11 mil litros de água De Brasília, Saulo Lopes Vamos falar de cotação Agora vamos falar de mercado do boi gordo Que terminou a semana extremamente aquecido Preços lá em cima Vamos ver como é que está a cotação hoje Com a apuração da Escola de Consultoria Sempre destaco a você que são preços para uma boiada comum À vista e livres de fundo rural Entrando aí na sua tela Já o mapa da região Sudeste Está aqui atrás de mim Entrando aí para você também Vamos saber como é que estão os preços mínimos Da região Sudeste Que aliás, fecharam a semana sem alterações E você vai ver que esta foi a mesma realidade Em todas as regiões do Brasil Na região Sul também Não tivemos alteração neste final de semana Na primeira tela da região Centro-Oeste Que destaca aí Goiás e Mato Grosso do Sul Também clima de estabilidade A mesma situação a gente vai ver no estado de Mato Grosso Preços terminaram da mesma maneira no final da semana No Nordeste da mesma maneira Com clima de estabilidade E a gente encerra o nosso giro pela região Norte Que também não teve alteração de preço Durante este final de semana E a cotação do bezerro Nelore ontem Como ficou? Vamos ver como é que está a apuração Pela Escote Consultoria Mato Grosso do Sul O estado de Mato Grosso aumentou a exportação de soja em 17% Entre os meses de janeiro a outubro Vamos saber mais detalhes na reportagem do Valdir Pacheco O Ministério da Indústria e Comércio Divulgou os dados recentemente Referente à exportação de soja em grãos em Mato Grosso em outubro De acordo com os registros O estado exportou 358.600 toneladas do grão no mês O que representa 27,41% menor Quando comparado ao outubro do ano passado Essa redução ocorreu principalmente por uma menor demanda da China Em consequência dos casos de peste suína no país No entanto, quando o acumulado de janeiro a outubro de 2019 É comparado à média do acumulado nos últimos cinco anos Os embarques este ano representam uma alta de 17,11% De acordo com o levantamento do IMEI Instituto Mato Grosso de Economia Agropecuária A venda de 2,7 milhões de toneladas maior Registrando o segundo maior volume do acumulado para o período Que gerou uma receita de 6,5 bilhões de dólares De janeiro a outubro para o estado matogrossense Esse recuo das embarcações do mês de outubro é comum Visto que resta pouca soja disponível no mercado nesta época E a maior parte do volume negociado é voltado para o mercado interno De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco O plano estratégico para a retirada da vacina contra a febre a fitose Em Mato Grosso do Sul voltou a ser tema De uma reunião realizada na sede do Sindicato Rural aqui em Campo Grande Representantes de entidades ligadas ao setor discutiram O andamento do cronograma e as expectativas em relação ao mercado pós-retirada Os detalhes com o repórter José Cunha A retirada da vacinação contra a febre a fitosa do calendário obrigatório de Mato Grosso do Sul Foi o tema de uma reunião jantar realizada pelo Sindicato Rural de Campo Grande Eu estou aqui com o Alessandro Coelho, o presidente do sindicato Vou conversar com ele Presidente, como os produtores têm se posicionado em relação a essa demanda da retirada da vacina? Para o produtor é uma preocupação a retirada da vacina Tendo em vista que a vacina nos dá uma segurança de estabilidade É um passado não muito longínquo Nós tivemos um problema com a fitosa aqui que gerou reflexos péssimos para a pecuária do Mato Grosso do Sul E nós não queremos que isso aconteça novamente A reunião contou com a presença de vários produtores E foi conduzida pelo presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul Daniel Engoldi Ele falou sobre os desafios do órgão na reestruturação dos métodos de vigilância E dos pecuaristas com relação ao cumprimento do plano estratégico A AgroParlatê, vamos dizer, todas as condições Porque nós estamos mudando o sistema Nós tínhamos uma ferramenta que era a vacina Vai ser retirada a vacina E então nós vamos ter uma outra ferramenta que seria a vigilância, vigilância ativa E essa vigilância ativa requer investimento, requer preparo Dentro de um cronograma passado pelo próprio Ministério da Agricultura, pelo MAPA Quanto ao produtor rural, o desafio talvez o maior seja ele entender exatamente Do plano como um todo, que é um planejamento estratégico Que não é o Estado que está fazendo, é um planejamento nacional Agora, uma das principais preocupações dos produtores rurais É com relação à região de fronteira Como que vai ficar essa situação? Então, essa região de fronteira, ela vai ser controlada O trânsito vai ser monitorado de uma forma mais ativa Os postos de fiscalização também da mesma forma E isso está tudo dentro do nosso plano Que realmente nós não podemos deixar vulnerável Nós temos 722 quilômetros de fronteira seca E isso nos dá muita preocupação Mas nós estamos atentos a isso E da maneira mais profissional possível Para saber agir rapidamente em qualquer situação De acordo com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária Que também participou da reunião O sucesso da retirada depende agora de investimentos Por parte do governo do Estado Para que a sanidade do rebanho possa ser mantida A gente precisa de uma segurança Que depende bastante do Estado O Estado fazer um investimento forte na defesa sanitária E fazer uma estruturação, uma capacitação, uma programação Para, eventualmente, se necessário Fazer o controle de um surto Ou algo que possa acontecer depois Para o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande Mesmo com algumas preocupações por parte dos produtores A retirada da vacina cria novas perspectivas de mercado Para a pecuária sul-mato-grossense Qual que é a nossa preocupação? Seria, porventura, algum trânsito de animal Indevido que viesse com algum problema De outras regiões Tendo em vista que hoje nós não temos mais atividade viral Assim como constatado pela nossa agência sanitária O Iagro, no caso Esperamos que não tenhamos problema E que a rouba do Mato Grosso do Sul só venha a melhorar Bom, hoje às 8h30 da noite No horário de Brasília Tem o 27º Leilão Virtual Nelore DP E convidados Com organização da Central Leilões E transmissão do Canal do Boi A marca DP dos criadores Amadeu Duarte Lana E Dante Pazanese Lana Junto com dois convidados Apresenta essa oferta especialíssima ao mercado Serão 60 touros Nelore PO padrão E também macho E eu te convido para saber um pouco mais De detalhes a respeito desse remate Na reportagem do Gustavo D'Ângelo Um dos mais importantes criatórios de produção de genética do Brasil A Fazenda Santa Helena Detentora da marca DP Iniciou as atividades com o Nelore em 1964 E desde então Trabalha pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento da raça São mais de cinco décadas Priorizando as características de maior retorno econômico Como fertilidade, desempenho, habilidade materna e precocidade sexual Desde o início da seleção O foco do criatório foi a produção de carne De touros com genética de qualidade Utilizando para isso as mais avançadas ferramentas Como prova de ganho de peso Avaliação de carcaça e DEPs genômicas Nós focamos muito no melhoramento genético Selecionando os melhores touros E pensando em precocidade sexual Isso vai avançando para a década de 2000 Onde a gente usa muito o modelo animal A ANCP E já mais agora usando ultrassom Usando genômica Tudo isso foi nos anos 2000 E na última década Nos últimos dez anos Focando muito em genômica Focando muito em usar Todas as ferramentas de forma integrada Então desde o início Com inseminação artificial na década de 70 Com ultrassomografia, com genômica Sempre que as tecnologias Foram ficando disponíveis Nós tentamos utilizá-las Os frutos desse trabalho sério e comprometido Com a qualidade do Nelore Estarão no 27º Leilão Virtual Nelore DP e Convidados Que o Canal do Boi mostra no dia 18 de novembro Às 8h30 da noite No horário de Brasília Com organização da Central Leilões Junto com os convidados Orlando Tiveron, da Estância Santo Antônio E Reinaldo Tiveron, da Fazenda Bocaina O criatório vai apresentar ao mercado Uma oferta especial De 60 touros Nelore PO Padrão e mocho Com média de dois anos de idade E 650 quilos Todos avaliados pela NCP Então aproveite a última oportunidade do ano Para adquirir animais de uma marca tradicional Conferindo mais qualidade genética Ao seu rebanho Bom, hora do nosso primeiro intervalo comercial Nesta edição do Bom Dia Produtor É hora de abrir também a sua janela Aqui para a participação através do WhatsApp Mas não deixe participar não Você pode mandar o que você quiser Foto, vídeo, nota de texto, áudio Sugestão, crítica Alguma dúvida que você gostaria Que a gente tirasse para você aqui no programa Fica à vontade meu amigo A participação é para que você interaja com a gente aqui 99863001 É o WhatsApp para você participar Lembro sempre Gosto de aproveitar esse momento Para lembrar sempre Que se você vai precisar sair Leva a gente com você aí Estamos ao vivo também pela página do Facebook No canal do Boi E também pelo nosso portal sba1.com Mas fica por aí Porque no próximo bloco Nós vamos falar Entre outros assuntos Sobre a colheita do trigo Em São Paulo E também no Rio Grande do Sul São Paulo que espera aí uma colheita De 260 mil toneladas do produto São 7 horas e 17 minutos Eu volto já 7 horas e 19 minutos Estamos de volta E em São Paulo O setor do trigo se reuniu Pela última vez este ano Para discutir Dentre vários assuntos A safra paulista 2019-2020 E claro Onde tem grandes acontecimentos Relacionados ao agronegócio O canal do Boi está por lá E o repórter Gustavo D'Angelo Acompanhou essa reunião Acompanhei Apesar da preocupação do setor Com as condições climáticas E os seus efeitos A safra paulista de trigo Foi elevada em 18% Podendo alcançar uma produção De 260 mil toneladas Nesta temporada De acordo com a Câmara Setorial do Trigo São Paulo ainda enxerga potencial Para crescer no setor Atualmente a área plantada no estado É de 70 mil hectares Que pode se tornar 100 mil A entidade ainda ressalta Que é possível fazer um trabalho De forma mais ativa e assertiva Para atingir uma safra De 400 mil toneladas em 3 anos A reativação de pesquisas Realizadas pelos institutos públicos É outro aspecto que pode contribuir Para o aumento da produção Do trigo paulista Mas quando se trata Do mercado internacional É preciso ficar atento Às questões que podem impactar Nas negociações com a Argentina De Arassatuba, São Paulo Gustavo D'Ângelo Se a expectativa é boa Para o lado do trigo Lá em São Paulo Lá no Rio Grande do Sul A situação não é a mesma Rendimento e qualidade Das lavouras do trigo Cai e boa parte do cereal Colhido lá no Rio Grande do Sul Não deve servir para a fabricação De farinha O problema dessa vez Foram as chuvas em excesso Era para ser um ano cheio Para os triticultores gaúchos Mas a cultura de inverno Que tradicionalmente depende do clima Foi mais uma vez prejudicada Dessa vez foi o excesso de chuva Os grãos estavam prontos Para serem colhidos Mas os dias de sol Foram poucos O trigo que continua na lavoura Perdeu principalmente qualidade E com isso o preço cai As primeiras lavouras colhidas Tinham pH acima de 80 Mas com o excesso de chuva O trigo que continua aqui Será do tipo 3 Que serve apenas para a ração Quem investiu na cultura Vê o lucro escorregar pelas mãos Quinter, explica para a gente O que define o pH do trigo O trigo é definido pelo peso Pelo peso e pela qualidade Então no caso Esse trigo aqui Ele deve ter dado em torno de 70 de pH Ou nem isso Porque tu vê assim ele está lavado O trigo normal de 78 para cima de pH É um trigo escuro, pesado Então aqui nós estamos perdendo qualidade Onde os moinhos já não querem Para farinha já não serve mais Porque ele perdeu qualidade A chuva lavou O peso dele Então isso aqui basicamente É trigo para a ração E aí o produtor também perde O bolso do produtor Sai prejudicado Sem dúvida O valor que nós vamos receber Por esse trigo aí É muito inferior Do que seria o valor Do trigo real E as lavouras viam bem Sim As lavouras até então Até uns 30 dias atrás Estavam excelentes Lavouras muito boas E infelizmente Pela chuvarada que deu Perdemos qualidade E não temos o que fazer Nessa safra Foram 125 hectares de trigo Mas a família ainda não decidiu Se vai continuar investindo no cereal Apesar de saber Da importância que ele tem Para a rotação de culturas A gente precisa fazer Essa rotação de cultura Nós aqui trabalhamos Com outras culturas de inverno Mas que precisa ser implantada Também nessa rotação Então A gente fica com dois corações Entre fazer o que é certo E o que realmente te dá lucro Então é bem difícil É uma situação bem complicada Historicamente o Brasil Precisa importar trigo Já que a produção nacional Atende apenas 40% da demanda Bom e agora você vai conferir Mais uma tecnologia Oferecida pela CSJ Uma mini fábrica de ração Que pode incrementar Sua produção Acompanhe aí Já pensou em produzir Sua própria ração Para o galo de corte Na sua propriedade E economizar tempo e dinheiro E tudo isso De forma compacta e rápida Com a mini fábrica CSJ De mil quilos Você pode reduzir Em média Até 35% Nos custos de produção A mini fábrica de ração Da CSJ Ainda conta com acessórios Essa balança digital Facilita a pesagem E você acompanha Quanto está sendo colocado Nas embalagens Faça a conta É simples Se você trabalhar 5 dias por semana Durante 2 horas A mini fábrica CSJ De mil quilos Vai produzir 10 toneladas por semana Se for 3 horas 15 toneladas E assim por diante Ajuste a produção De acordo com a sua necessidade Melhora a qualidade E a agilidade Uma boa opção Para quem trabalha Com gado de corte Mini fábrica CSJ De mil quilos Te ajuda a reduzir custos E ganhar tempo Para pensar No que realmente importa O seu gado de corte Hora de mais uma paradinha Por aqui Hora de lembrar você Também Que hoje Às 8h30 da noite Aqui pelo canal do Boi Você vai conferir O 27º leilão virtual Nelore DP E convidados Serão ofertados 60 touros Nelore padrão E também mocho Com realização Da Central Leilões Fica por aí Eu volto já Os produtores do norte Do país Querem eliminar A moratória da soja Mas a Associação Brasileira Das Indústrias De Olhos Vegetais A ABIOV Se opõe Ao fim dessa moratória Uma política Que impede A comercialização De soja Cultivada Em novas áreas Desmatadas Na Amazônia A ABIOV Que representa Os comerciantes E exportadores De soja Do Brasil Defende A implementação Feita 10 anos Atrás Mas reconhece Que as regras Implantadas Pela política Da moratória Da soja São de fato Mais exigentes Do que o Código Florestal Brasileiro Walter Puga Júnior Bateu o papo Com o presidente Executivo da ABIOV André Nassar Em São Paulo Sobre este assunto Vale a pena Você ficar de olho Nessa entrevista E a moratória Da soja É motivo de discussão Em todo o norte Do país Tem mobilizado Produtores de soja E a acusação É constantemente Feita contra a ABIOV Eu estou aqui Para ouvir O presidente Executivo da ABIOV André Nassar André O que ocorre Na questão Da moratória Da soja Que existe Já há muitos anos Bom, a moratória Foi uma política Criada em 2006 Pelas tradings Principalmente Não só a ABIOV Mas a ANEC Outras associações Respondendo a uma demanda De importadores Do nosso produto Os importadores falaram assim Eu não quero mais Soja Com desmatamento Na Amazônia Porque naquela época A gente estava Naqueles recordes Diárias Sendo desmatada Convertida Aquela coisa toda Então assim Houve uma pressão Sobre a soja Dizendo Olha Soja associada A desmatamento Nós não vamos comprar Dessa forma As tradings No Brasil Tomaram a decisão De criar essa política Essa política Começou em 2006 Então ela é bem antiga Ela foi atualizada Para 2008 Por causa Do código florestal Que foi publicado Em 2012 Então como ela funciona Desde então Ela funciona assim Nós Pegamos o dado Do INPE Do Instituto De Pesquisas Espaciais De desmatamento Raso Como a gente fala Ou seja É identificado Perfeitamente Com um dado oficial Onde houve corte raso Onde foi tirado Tudo Foi limpa a área Se nessa área Tivesse sido plantada Soja Na mesma área E esse desmatamento Ocorreu depois De 2008 Algumas empresas As nossas empresas E outras empresas Não vão comprar Desse produtor Porque ele plantou Soja Numa área Que foi desmatada Depois de 2008 Essa é a política Da moratória Da soja A política Da moratória Da soja Evidentemente Tem uma lista De produtores Que não vendem Para as nossas empresas Mas ela não impediu A expansão Da soja Na Amazônia Quando nós começamos A moratória Da soja Lá em 2006 Havia um milhão E meio de hectares Com soja Na Amazônia Hoje tem cinco milhões De hectares Então assim A soja Continuou crescendo Trazendo desenvolvimento Para a região Trazendo renda Para os produtores E todos os benefícios Que a soja gera A soja é quase O ouro vegetal Nosso Onde ela chega Ela traz desenvolvimento Os produtores Argumentam Que eles já Cumprem A legislação O código florestal As novas normas Ambientais Isso não seria suficiente Para mudar Essa moratória Qual que é o problema Nós nunca conseguimos Encontrar Algo Para pôr No lugar Da moratória O interesse Em colocar Algo No lugar Da moratória Nós sempre tivemos Como empresas Que estão aqui No Brasil E que sabem Que a gente está Que as empresas Estão exigindo Dos produtores Além do que a lei define De fato A moratória exige Além do que a lei define Agora O que a gente vai colocar No lugar da moratória Porque primeiro A gente não pode ouvir Só o produtor A gente tem que ouvir O que o nosso consumidor Quer também E o nosso consumidor Ele quer garantia De que aquela soja Se Aquela soja produzida Ocorreu em área aberta Não em desmatamento Essa é a primeira coisa Segunda coisa Há uma discussão No Brasil Sobre como separar O desmatamento Legal Do ilegal Nós somos O maior defensor Disso Nós queremos isso Porque a gente Quer falar Para o nosso comprador Que essa soja Eu comprovo Que ela Se houve abertura Diária Ocorreu de forma legal Mas hoje Nós não temos Instrumentos Para fazer isso As trendes Não conseguem Levantar Achar Essa informação Para poder garantir Para o nosso cliente Que o desmatamento Que foi feito Foi feito Seguindo a lei De acordo Com o código florestal E de acordo Com todas as autorizações Que as secretarias Estaduais De meio ambiente Dos estados Da Amazônia Exigem Então a gente Está em busca Em colocar algo No lugar Mas nesse momento Não há o que colocar No lugar da moratória Os produtores Procuram Já o governo federal Para definir Regras Tentam achar Uma saída Essa saída Já que é uma proposta Das empresas E uma exigência Dos clientes Ela estaria Num acordo Entre a indústria Processadora de soja E os produtores Nós gostaríamos Muito De ter um entendimento Com os produtores A gente gostaria De estar trabalhando Esse tema Da moratória De mãos dadas Com os produtores Só que os produtores Precisam entender O que o nosso Consumidor quer E eles precisariam Estar conosco Levando a informação Para o nosso Consumidor Para o nosso Consumidor entender Certo? Que essa questão Do desmatamento Da soja Não é uma questão Relevante Por exemplo Não é Hoje Se a gente pegar Tudo que a soja Expandiu na Amazônia Apenas 1,5% Foi em área desmatada 98,5% Foi em área aberta Então o problema Do desmatamento Da Amazônia Associado a soja Não existe no Brasil A gente precisa Levar isso Junto com os produtores Para o nosso Consumidor E dizer Consumidor Está aqui Não tem desmatamento Associado a soja Vamos encontrar Uma sistemática Certo? Que não puna O produtor E também Não impeça A gente Como trader De fazer o nosso negócio Porque sem o nosso negócio Não tem produção Uma coisa Está associada a outra Mesmo no Cerrado Hoje Qual é o desmatamento Associado a soja No Cerrado Apenas 7% 93% Da expansão Da soja No Cerrado Em área aberta Então a soja Já cresce Em área aberta O que a gente Precisa Como o Brasil É explicar isso Para o nosso consumidor De uma forma unida Bom, você acaba de ouvir O presidente executivo Da BIOV A argumentação Da BIOV De que é preciso Urgentemente Achar uma saída Para essa questão Passamos o recado Do André Sim, muito obrigado Valter Bom, é com vocês Em Capo Grande Bom, só lembrando Que toda a cobertura Dessa movimentação Em relação A moratória da soja Lá no Pará Foi feita pela nossa equipe Está disponível Para você Lá no nosso portal SBA1.com É hora agora De você aproveitar E adquirir Uma fazenda O que você acha Adquirir uma propriedade rural Para começar A sua criação Pensando em te aproximar Das boas ofertas Que estão disponíveis Em todo o país Nós criamos O canal do Boi Fazendas E já destaco Para você Algumas das propriedades Que estão à sua disposição Confere aí O canal do Boi Fazendas Apresenta mais um excelente negócio Para você que deseja investir Em uma propriedade rural Localizada a 150 km de Rio Verde No Mato Grosso do Sul Está a fazenda Santa Edivirges Propriedade com 17 mil hectares Formada com pastagens nativas Em sua maioria Com licenciamento para desmate De mil hectares Já em formação Servido por corredor central Fazenda está dividida Em 21 invernadas Na maioria de mil hectares cada Com capacidade para abrigar Entre 6 mil a 8 mil reses Entre as benfeitorias instaladas Na propriedade Estão duas casas novas De funcionários Uma sede recém construídas Galpão para máquinas Redário fechado para hóspedes E mangueiro novo completo A rede de água Conta com dois poços Que abastecem a sede Com caixa para armazenamento De 10 mil litros A rede de energia É rural monofásica Para chegar até a propriedade O produtor pode se utilizar De uma pista de pouso gramada Com 800 metros de extensão Em ótimo estado Operando normalmente o ano todo Mais informações podem ser obtidas Pelos telefones 67 9 84 25 20 44 9 81 11 63 36 e 30 28 61 01 Para você que deseja investir Em uma propriedade rural O canal do Boi Fazendas Apresenta sempre as melhores oportunidades Fazenda com área de 3.151 hectares Localizada a 130 quilômetros de Rio Verde Somente 12 quilômetros do aterro Toda formada em pastagens umidícula Mantendo a reserva de mata legal É dividida em 18 invernadas e piquetes Com capacidade para abrigar 4 mil reses Em relação às benfeitorias Conta com duas casas de funcionários Galpão de máquinas Mangueiro completo com tronco E embarcador A propriedade é rica em águas Conta com diversos açudes Em todas as invernadas E poço artesiano Atendendo a estrutura das casas Incluindo caixa d'água de aço Com capacidade de armazenamento Para 10 mil litros A rede de energia elétrica É rural monofásica Possui pista de aviação gramada Com 800 metros de extensão Mais informações podem ser obtidas Pelos telefones 67 98425 2044 9811 6336 E 3028 6101 Além dessas propriedades que você conferiu aí Tem outras também que estão à sua disposição Basta você dar um pulinho lá no SBA1.com Barra fazendas Para ficar por dentro de todas as informações Ou se quiser rever as informações Sobre essas propriedades que a gente trouxe aqui para você Bom, vamos para mais um intervalo comercial Lembrando a você que está aqui 99863001 Para você participar com a gente No próximo bloco O governo de São Paulo Anuncia um aporte extra De mais de 15 milhões de reais Para subvencionar o produtor Na adesão ao seguro rural Te trago todas as informações Sobre este e outros assuntos Daqui a pouquinho Já na volta 7 horas e 39 minutos Parada é rapidinha Fica por aí 7 horas e 41 minutos O governo do estado de São Paulo Anunciou um aporte extra De mais de 15 milhões de reais Para subvencionar o produtor Na adesão ao seguro rural Com esses recursos adicionais O estado de São Paulo Já destinou mais de 50 milhões e meio de reais Para apoiar a implementação do seguro rural Para produtores ruralistas O aumento dos recursos Que o governo do estado de São Paulo Fez para subsidiar Parte do custo do seguro rural Foi oficialmente anunciado Na Assembleia Legislativa do estado O secretário de Agricultura de São Paulo Gustavo Junqueira Encontrou deputados Da frente parlamentar do agronegócio paulista Dirigentes de seguradoras E representantes de produtores rurais Gustavo Junqueira Explicou que a decisão Foi tomada pelo governo do estado Depois que o monitoramento Da Secretaria de Agricultura Sobre as condições de clima Nos últimos meses Apontaram aumento de riscos Principalmente para pequenos E médios produtores rurais Eles podem enfrentar dificuldades este ano A gente vem monitorando os riscos De maneira geral Desde o início do ano Desde o início do governo João Doria Uma visão diferente Uma visão focada na gestão E o risco climático especificamente Nesse momento de plantio Com o atraso das chuvas E com o aumento da temperatura Vem aparecendo na nossa tela O risco está aumentando O risco para o produtor está aumentando O que nós podemos fazer? Nós não podemos sentar lá E ajudar o produtor E nos colocarmos na posição dele Porque é sempre importante lembrar Que o agro brasileiro É o setor mais privado da economia Portanto isso é uma responsabilidade privada E o estado não tem que ocupar esse espaço Mas o estado pode sim Oferecer instrumentos de gestão Instrumentos que possam diminuir E ajudar o produtor A gerenciar o seu risco Não elimina o risco Mas gerencia O governo federal contribui em média Com 30% do valor pago pelo seguro rural Mas São Paulo e Paraná São os únicos estados do país Que destinam regularmente dinheiro Para subsidiar outra parte do seguro rural Em média O produtor rural paulista Paga 40% do prêmio Como lembra o presidente Da Federação das Seguradoras Joaquim Rodrigues César O estado de São Paulo É o estado que teve A primeira iniciativa Com a subvenção ao prêmio de seguro Quando o estado de São Paulo Tem a subvenção estadual E a subvenção federal As duas ajudando o agricultor É fundamental para ele transferir O seu risco climático Da sua atividade agrícola Para a seguradora E isso tem sido de fundamental importância Para a agricultura no estado de São Paulo A gente chegou a apresentar alguns números Como por exemplo Nos últimos cinco anos O volume de subvenção Que o estado de São Paulo destinou E o volume que foi indenizado A esses agricultores Ele foi 360% maior Da indenização Nós temos subsídio Do governo federal Subsídio do governo de São Paulo E a participação dos dois governos Estadual e do federal Permitem que esse prêmio Caia para quanto em média? Olha, cerca de 40% São 30% do federal 30% do estadual Mais ou menos Varia um pouco de cultura para cultura Então o agricultor Acaba contribuindo com 40% Ou assumindo 40% Do custo do seguro Com um desconto de 60% É um montante bem importante Outros estados da federação Também contribuem Mas isso não permeou o Brasil Qual é a dificuldade Para que os outros estados Também façam parte desse trabalho De subsidiar o seguro rural? Olha, entendemos que é fundamental E que isso deva ser A praxe em todo o Brasil Temos além do estado de São Paulo Também o estado do Paraná fazendo Os outros estados Com algumas iniciativas Bem pequenas e descontinuadas Mas o mais difícil Para esses estados É o recurso Então obter recurso Para o subsídio Esse é o ponto fundamental Para eles iniciarem Há uma queixa dos produtores De que o seguro rural no Brasil É muito caro Por que há essa queixa? Essa queixa é verdadeira? Ela é real? Entendemos que nem todos os agricultores Conseguem o subsídio Ele ainda é escasso Principalmente na instância federal Oxalá isso se reverta no ano que vem Temos informações Ou é divulgado valores maiores Então com a possibilidade De todos os agricultores Terem o subsídio O valor para ele Diminui e fica mais barato Seguro no Brasil É mesmo caro? Não entendemos assim Se a gente verificar O quanto houve de indenização Para o quanto foi pago de prêmio Por exemplo Dados do ano passado Da safra passada A sinistralidade foi maior do que 100% Então as seguradoras Arrecadaram o valor E pagaram mais Por conta das indenizações Então de certa forma Perderam dinheiro naquele ano Do ano passado O seguro agrícola Ele atende eventos climáticos E os eventos climáticos São cíclicos Então não podemos fazer essa análise Apenas num ano Tem que ser num universo De cinco ou mais anos Então na nossa avaliação Ainda compensa E estamos apoiando Mas o agricultor Quando tem a sua indenização Ele verifica o quanto é importante Ter contratado o seguro Sem o seguro Ele teria saído da atividade É um problema cultural ainda Admitir que o seguro Faz parte da gestão E da administração Da propriedade rural Sem dúvida Os estados do sul E sudeste Começaram A entender melhor Essa questão Talvez por conta Dos valores envolvidos E por conta Da frequência Dos eventos climáticos Mas outros estados Já estão também Contratando bastante Como os do centro-oeste Bom, vale lembrar O subsídio para o seguro rural Está limitado Em 25 mil reais Por produtor E o que seria do mundo Sem as parcerias Não é mesmo? Ainda mais em pecuária Quando se trata de pecuária São fundamentais E a Nelore MT Valoriza os seus parceiros técnicos Que permitem um avanço Cada vez maior Do rebanho do estado É o que mostra O repórter Daniel de Paula E o cinegrafista Gerson Oliveira Nesse bate-papo Com o presidente Da Nelore MT Breno Molina Como você pode ver Pela placa Estou aqui entrando Na estância Oasis Fica a margem aqui Da rodovia BR-163 Que traz, por exemplo De Campo Grande Para Cuiabá Onde nós estamos Para falar um pouquinho Algo que pode explicar Uma pontinha Do que é a dimensão Da pecuária do Mato Grosso A maior pecuária do mundo Hoje Estaria aí Entre os seis maiores países Produtores de gado de corte E tudo isso Em função de uma organização Muito grande De uma raça Chamada Nelore Que responde por 80% Do rebanho brasileiro Um pouco mais do que isso Em termos de porcentagem Aqui no estado E o Breno Molina Que é o presidente Da Nelore MT Atualmente Está aqui Dentro desse espaço Que é outro exemplo De parcerias Do tipo ganha-ganha Sabe Que o consumidor final O produtor Enfim A indústria Como é que é Essa parceria Aqui já acontece A sua prova de ganho de peso Já tradicional Chancelada pela ABCZ Mas tem outras ações Que eu queria que você falasse Que tem a preocupação De colocar cada vez Um produto mais certificado Na mão de quem vai Produzir bezerro E depois para consumir carne Né, Breno? Isso Agora A nova prova de ganho de peso Que começou em 2019 Nós iniciamos já aqui Nós iniciamos aqui na Estância Oasis Aqui também nós estamos Recriando os animais Que participaram da prova Do ano passado E que vão a leilão Agora Além disso Nós estamos fazendo Outras parcerias Nesta área aqui Para alavancar a pecuária E favorecer o produtor rural Nós faremos aqui Testes com pastagem Com adubação E com nutrição Também Chancelados Por técnicos da ABCZ Por técnicos da CRIMAT Por técnicos da EMPAER Que é a empresa Mato Grossense De pesquisa e extensão rural E técnicos e professores Da UFMT Então é uma fazenda modelo Que nós estamos trabalhando Para que seja Uma área experimental De várias tecnologias Todas elas ligadas A pecuária E a aumento Da produtividade Do produtor Do pecuarista Do criador de Nelore Quer dizer Quem produz Nelore Em qualquer parte do estado Quem produz bezerro Precisa ficar de olho No que está sendo feito Aqui dentro Porque vai ter acesso A esse tipo de genética Desinfundida aqui Isso A propriedade É muito bem localizada Conhecida Muito conhecida Aqui em Mato Grosso Próxima a Cuiabá Na chegada de Rondonópolis É uma propriedade Muito bonita E que Traz para Nelore A oportunidade De fazer Todas essas ações Que há muito tempo A gente já buscava fazer Depois perguntam Como é que pode chegar Num tamanho desse Não é só pelo espaço físico Não que aliás No Mato Grosso É sempre muito bem utilizado A gente já mostrou várias vezes Aqui na nossa programação Exemplos disso Mas também com esse Nelore Cada vez mais tecnificado Cada vez mais bem produzido Para que essa roda gigante Da economia brasileira Chamada pecuária de corte Produção de proteína vermelha A campo Como você pode ver aqui Por exemplo Na Estância Oasis É uma explicação É uma justificativa Do tamanho de estudo E da importância que tem Produzir carne Como aqui no Mato Grosso Agradecer ao presidente Da Nelore MT O Breno Molina Que nos deu essa explicação Do que é a parceria Com a Estância Oasis E a preocupação Com o mercado Do presente e do futuro Em termos de Nelore De Cuiabá Mato Grosso Daniel de Paula Agora quero falar com você Que é produtor de soja Você já conhece O Clube do Refúgio? O Clube é um programa De relacionamento Em que você amplia Seus conhecimentos Sobre o plantio de refúgio E as boas práticas Agronômicas Realiza missões E concorre A prêmios incríveis Agora na missão 4 Os agricultores Podem concorrer A uma colheitadeira E aos vendedores Duas motanas Não dá pra ficar fora dessa né? Acesse clubedorefugio.com.br Pra saber mais Como participar E concorrer A estes prêmios Incríveis Eu vou pra mais um intervalo comercial Aqui nesta edição Do Bom Dia Produtor Daqui a pouco Eu volto trazendo pra você As últimas informações Desta edição Fica por aí Eu volto já Agora essa semana que terminou Campo Grande foi sede Do Simpósio Internacional De Adoção de Tecnologias Agropecuárias O repórter Vinícius Souza Acompanhou a programação E conversou com uma palestrante Do evento Sobre tomada de decisão Confira Simpósio Internacional De Adoção de Tecnologia Agropecuária Esse é o tema De um grande evento Que aconteceu aqui Em Campo Grande Promovido pela Embrapa Gado de Corte Em Mato Grosso do Sul E durante as palestras Os modelos De tomada de decisão Foram abordados Pela pesquisadora Mariana Que está aqui do meu lado Eu quero agradecer A sua participação Eu começo te perguntando A importância De se discutir esse tema Bom A tomada de decisão Ela é precursora Ela faz parte Do processo diário Vivenciado pelos produtores A todo momento O produtor está tomando Várias decisões Decisões mais simples Eles tendem a simplificar Também o processo decisório Para conservar a energia mental E até o tempo Para chegar a alguma conclusão Porém Esses modelos De como se analisar Esses modelos De tomada de decisão Vieram se modificando Ao longo do tempo No início Dos trabalhos Há muitos anos Atrás O tomador de decisão Era tomado Como uma pessoa Que tinha pleno conhecimento De todas as alternativas De todos os critérios De todos os resultados De suas decisões E conforme esses modelos Foram sendo estudados Se percebeu Que não é bem assim Que funciona na vida real Então existem modelos Mentais Que determinam Como que esses produtores Vão tomar decisão E por que isso é importante Porque a adoção De tecnologia É uma tomada de decisão Então a gente entender Como que esses modelos Funcionam na prática E são a base Para a adoção Ou a não adoção Da tecnologia É fundamental Para que a gente avance No entendimento Na compreensão Desse tema Então essa Que é a tônica Essa que foi A tônica da palestra Existe uma preocupação Do produtor Com essa questão De tomada de decisão Com essa adoção De novas tecnologias Ele está mais aberto A esse novo momento Que a gente vive Olha Com certeza O produtor Está muito mais ciente Da importância Da decisão dele E é por isso Que a gente fala Que para se tomar Boas decisões Ele precisa ter Bons dados Ele tem que estar Bem embasado Teoricamente Para poder tomar Boas decisões E é isso Que vai diferenciar O negócio De prosperar Ou o negócio De fracassar Então o processo De tomada de decisão Talvez Para o produtor Ele não esteja Tão consciente Do processo Que ele se engaja O passo a passo Desse processo Mas para nós Pesquisadores Professores Que estudamos o tema Esse processo É fundamental Até porque Ele é muito complexo Envolve vários Fatores E inclusive As emoções Então a gente Não está livre De tomar decisões Que são Influenciadas Pelas emoções E como que Todos esses fatores Interagem Para ele chegar Num resultado De usar ou não A tecnologia Então é isso Que a gente está Interessado Nesse debate Que é um debate Muito rico Porque tem Fatores psicológicos Fatores sociais Fatores econômicos Ambientais Ou seja Institucionais Então é É um tema Muito rico Para a gente discutir Mariana E esses resultados O que a gente pode Falar deles Já a partir de agora E qual a perspectiva De futuro Quando a gente ainda Continua abordando Sobre esse tema É na verdade Um dos propósitos Do evento Foi justamente Colocar as pessoas Que trabalham Nesse tema Em contato Para que a gente Possa avançar Na rede De conhecimento Avançar nas pesquisas Desenvolver Um capital humano Nesse tema Porque a gente sabe Que tem muita gente Trabalhando Mas de forma dispersa Desconectada Sem um objetivo maior E é isso Que a gente está tentando Dentro desse evento Trazer Essa conexão Entre as pessoas Para que a gente Possa trabalhar junto E evoluir mais rápido Esse é um dos objetivos Do simpósio Tá certo Então quero agradecer A sua participação SBA1.com É o endereço Onde você pode rever Essas e outras entrevistas De Campo Grande Mato Grosso do Sul Vinícius Souza Bom, tá chegando a hora É no dia 29 deste mês Que a Scott Consultoria Vai promover em São Paulo O encontro de analistas Do agronegócio Que fecha a programação De eventos da Scott Em 2019 Quer saber mais informações? Confira o vídeo Olá a todos Eu sou Felipe Reis Zotecnista e consultor De mercado da Scott Consultoria Estou aqui com o Ibervili Neto Médico veterinário E também consultor da Scott Consultoria Estamos aqui para convidá-los Para mais um evento da Scott Dessa vez O encontro de analistas Que será realizado No dia 29 de novembro Em São Paulo Ibervili Conta um pouquinho Para a gente O que a gente pode esperar A economia E diversos pontos da economia E diversos outros pontos Fica o convite Fica o convite E nos vemos lá Um abraço a todos Até a próxima Bom, lembrando que também Além do encontro de analistas Você tem informações sobre o SBA1.com Tem um banner lá do evento Clica lá Você vai ser direcionado Para a página de informações Bom, o que você vai ver agora É um exemplo de seleção Para o chamado Nelore de ciclo curto Que começa na precocidade No caso da Fazenda Segredo A super precocidade Buscada há várias gerações Que hoje consegue até 84% de preenche São inovilhas que vão parir Com média de 23 meses O que está acontecendo nesse caso É o rejuvenescimento Do time de matrizes da empresa Com sede em Bataguaçu Confira mais detalhes Na reportagem Do Daniel de Paula Tudo o que o Nelore Pode oferecer A partir do componente Que mais garante O retorno econômico Em pecuária de corte A precocidade Tanto a sexual Representada aqui Por novilhas Que viram mães Antes dos dois anos Quanto a de acabamento Que se reflete Em carcaças premiadas De animais Rendendo acima dos 57% Tudo isso virou rotina Na Fazenda Segredo E é explorado Com integração Tecnologia E sustentabilidade Que se torna alavanca Para todos os índices Melhorados aqui A cada safra De uma bezerrada Que vai renovando Todo o ano O time de matrizes Da empresa Isso mesmo Bezerras Implantadas aos 12 meses E inseminadas No tempo fixo Em três protocolos Com índice de preenche Que hoje se aproxima De 84% Daniel O objetivo principal É aumentar o faturamento Da fazenda Porque enquanto Nós demoraríamos Esperaríamos Essa fêmea Atingir 24 meses Para ela estar Entrando na monta Fazendo todo esse processo De implante Com 30 meses Ela já está deixando Um bezerro desmamado Na fazenda Antigamente Essas fêmeas Entravam em reprodução Só depois Que acabava A estação de monta De vacas Que a gente chamava De estação precoce Agora não Agora elas estão entrando Junto com as vacas Inclusive esse ano Elas entraram Estão sendo implantadas Antes da maioria Das vacas Esse cenário aqui Num dos pedaços Da fazenda segredo Ajuda bem a gente A entender o que é Essa equação Enquanto a qualidade Vai aumentando E os índices Vão melhorando A cada safra A gente tem Num piquete como esse Um aumento do número De superprecoces paridas Como estão aqui Com os bezerros E do ano que vem Elas muito provavelmente Estarão lá Junto com as multíparas Que também vão aumentando Em volume Com isso Cresce a expectativa De um mercado Que vai ter A cada ano Acesso a uma quantidade Maior de animais Com a qualidade E a garantia De produtividade Como a gente verifica aqui Nós temos que trabalhar As áreas de pastagem Para a gente poder aumentar O número de animais E aumentar a quantidade De arrobas por hectare E para fazer Para a gente aumentar A gente tem que estar Sempre pensando Em aumentar com qualidade Que é no caso Da superprecoce Onde nossa reposição Está sendo 100% Com nuvilha superprecoce Isso melhora também A qualidade das crias Ou seja Esses bezerros Essas bezerras Estão aqui Vão acompanhar Essa genética Que já está consolidada Aqui com a superprecocidade Positivo A gente vem trabalhando Em cima de acasalamentos Dirigido Para que a geração Que está vindo Seja sempre melhor Que a geração atual A prova da efetividade Desse processo São essas mães Que há um ano Passaram pelo mesmo desafio E já vão desmamar Bezerrada Que passará pela avaliação Do sobreano Antecipada Como a que A companhia de melhoramento Programa que rege O rebanho da Segredo Realiza com a classificação Que aponta Candidatas ao SEIP Coincidindo com o início Do manejo reprodutivo Delas O Silvio Representa a pró-produção Credenciada da companhia De melhoramento Para a concessão do SEIP Está fazendo exatamente A classificação Das novilhas Aqui na Segredo E pode contar para a gente O que é mais importante Para entregar essa nota Para essas novilhas Que você está observando Uma por uma aqui A gente está fazendo Conformação Precocidade Musculatura Umbigo E medindo o temperamento Dos animais Com isso Joga dentro Da evolução genética Para identificar Qual é o melhor Qual a gente fica Entre os 20% Melhor dessa superprecoce Que vai tirar E esse universo Tem crescido aqui na fazenda? Tem, tem crescido A gente busca mais E até mediu os animais Com formação Quanto mais baixo Mais perto do chão Para produzir Mais precocidade Musculatura Mais carne A tendência é virar Um rebanho Só de mães muito jovens Sim Mais jovens O que isso traz De benefício para o rebanho? Bezerro, né? Produção de bezerro Quanto mais precoce Mais cedo Ela emprenha E mais cedo Joga o bezerro no chão E a fazenda Produz com o bezerro Mais dinheiro Mais dinheiro Aqui a gente faz A avaliação fenotípica Essa nota entra Para compor A avaliação genética Do animal Então aqui Com certeza Vão ter animais Que serão seipe E com certeza Tem as que não serão Que entrarão No rebanho De toda forma Todas elas Pode virar mãe De seipe Lá pra frente Sim, com certeza Seipe ou não seipe A gente vai Inseminar E vai reproduzir elas Inclusive Essas fêmeas Assim que chega Essa avaliação delas A gente já vai Selecionando as melhores E já começamos A aspirar Para produzir embriões E multiplicar elas Em uma escala Bem maior Do que só A inseminação O plano é Nos próximos quatro anos Passar de quatro mil Para seis mil Matrizes no rebanho Rejuvenescendo Cada vez mais O time de mães Da Segredo Que hoje tem Nesse lote De multíparas A mais velha Com quatro anos Mas já com a terceira Cria ao pé Com essa entrada Grande de fêmeas Precoces E superprecoces No nosso rebanho A gente tem a opção De ir descartando As vacas mais velhas As vacas inferiores Não só as vazias Então tudo que tem De vaca mais velha Inferior A gente já tem A possibilidade De descartar Porque como a gente Está tendo bons índices Nas novinhas Elas ficam Como segundo plano Elas não vão ficar Gastando dinheiro Tanto tempo Na fazenda Como antigamente Era, né Daniel E na pecuária A gente tem trabalhado Com margens Cada vez menores Então é fazer Fazer bem feito Porque quem não faz Não vai sobreviver No ramo Para isso A gente vem investindo Bastante em transferência De embrião Fazendo FIV Congelando embrião Durante o ano E transferindo Na estação de monta E sempre pensando Como a gente tem Esse objetivo De aumentar o rebanho Então a gente vem fazendo Bastante sêmen Embrião com sêmen Sexado de fêmea Para que as futuras Matrizes Estejam com bastante Com a qualidade Tão boa Com isso nós vamos ter Mais doadoras Para disponibilizar Embrião E essa mercadoria De ponta Isso já aconteceu Na liquidez Com valorização Que a Segredo Obteve nas novilhas Negociadas No leilão Da Companhia De Melhoramento Transmitido Pelo Canal do Boi E já está Nos planos Para as próximas Ofertas Mas isso Só em 2020 Bom, só para lembrar Que a Fazenda Segredo É integrante Da Companhia De Melhoramento E está sempre Se destacando Aqui nos leilões Transmitidos Pelo Canal do Boi Seja da própria Companhia Ou nos leilões Que a Leilo Sul Realiza em Bataguaçu Com toda essa Superprecocidade Se você ficar ligado Aqui Vai ter que sempre Poder acessar Essa genética Nesses eventos Bom, vou para mais Um intervalo comercial No próximo bloco Nós temos Bolsa Brasileira De Mercadorias Vamos saber as expectativas Sobre a movimentação Do mercado Nesta semana E tem também Participação do meu amigo Guilherme Beretra Para destacar para você Todas as soluções Em máquinas e pastagens Da Germe Pasto Fica por aí São 8 horas e 9 minutos Um horário muito bom Para você ficar por dentro Das informações Da Germe Pasto Chuva já está aí Estabelecida Em várias partes do Brasil É hora de você Dar aquela ajeitada No campo Da sua propriedade E afinal de contas É o que vai cuidar Da boi aí Da alimentação Dos seus animais E quem vai destacar Para você Todas as informações Que você precisa saber Sobre a Germe Pasto É meu amigo Guilherme Beretra Que está aqui com a gente Mais uma vez Bom dia Guilherme Bom dia Adriano Bom dia a todos Que nos acompanham Aqui pelas lentes Do canal do Boi Bom dia produtor É isso viu Adriano Chegou o momento De você fazer a aquisição Da sua semente pastagem Você que ainda não comprou Esse insumo Realmente agora é o momento Porque as chuvas Ocorrem em grande parte Do país E esse é o indicativo Que você deve fazer O plantio A qualquer momento Afinal nós já estamos aí Em meados de novembro Do mês de novembro E a gente sempre diz Que o mês de novembro É um mês especial Porque ele reúne Os três fatores principais O calor A luminosidade E também a chuva Fazendo com que Além da boa germinação Você tenha uma planta Que tenha um desenvolvimento Muito mais rápido Sem dúvida nenhuma A Germipasto Entra nesse processo Produtivo Oferecendo para você As melhores sementes Do mercado nacional Inclusive a Germipasto Também É uma das associadas Da Unipasto A Unipasto Que é uma associação De 31 empresas Apenas 31 empresas Onde geram recursos Principalmente financeiro Para que juntamente Com a Embrapa Desenvolva Aí novas cultivares Que fazem com que Você tenha Essa opção de escolha Hoje nós temos aí 16 cultivares No nosso portfólio Em três apresentações E é claro Com destaque Para a semente select Esse material É uma semente Onde nós escolhemos Os melhores lotes Está aí Um material Extremamente De beleza Ela é muito bonita É uma semente Muito bem acabada Ela acaba tendo Cada grãozinho Um acabamento especial E isso faz com que Você tenha uma boa formação Da sua pastagem Nós temos também As sementes grafitadas As sementes grafitadas Que é um produto Onde a Germipasto Lançou recentemente Por solicitação Do mercado Um produto indicado Principalmente Para você Que faz a integração Lavoura-pecuária Afinal É uma recomendação Desse produto Em torno de 5 a 6 quilos Por hectare Apenas E aí meu amigo Você precisa ter Máquinas aferidas Como é o caso Da VDTEC Hoje nós temos Quatro modelos Duas maiores E duas menores Máquinas que tem O propósito De fazer a distribuição Uniforme Da sua semente De pastagem E isso está Diretamente ligada Com a melhor formação E também A economia Que esse equipamento Traz para você Economia que vem Da possibilidade De você colocar Um segundo equipamento Nós estamos vendo A grade niveladora Fazendo a incorporação Das sementes Então uma vez Passado naquele pedaço De chão As sementes Já estão prontas Acondicionadas Esperando só a chuva Para iniciar o processo De germinação Olha quem aproveitou A oportunidade E fez os seus investimentos Em sementes De boa qualidade Foi o Lúcio Casanova Um jovem produtor rural Aqui de Campo Grande Utiliza os produtos Germipasto E aí ele vai nos contar Quais são os resultados Acompanhe aí Até hoje Eu estou satisfeito Com o serviço De germipasto Olá Eu sou o Lúcio Casanova Produtor rural No município De Bandeirantes A gente hoje Trabalha com uma Pecuária de corte Direcionada Para a Ingordo Utilizamos Uma formação De pastagem Com uma variedade Das sementes Da germipasto A variedade marandu Que ela vem Incrustada É uma semente Revestida Que vem De uma representação Como direcionada Select E atendeu As expectativas A germinação Foi muito boa Hoje A formação Está com uns 40 dias Já vem Num suporte Bom de folhas A fazenda Passou por uma Transição De sucessão Familiar Meu pai Antigamente Era cliente De germipasto E aí Como veio Nesse novo projeto Da sucessão Familiar A gente Assumindo a propriedade Viu a necessidade De melhorar Na qualidade De pastagem De pastagem E com isso Nós buscamos A germipasto Como parceiro Fomos muito bem Atendidos Atendeu Nossas expectativas No atendimento E a nossa Maior preocupação Era na qualidade Do pasto Na germinação Das sementes E hoje A gente pode ver Que teve bons resultados Assim como Esperado Foi administrado 10 kg Por hectare Nós não fizemos Uma área muito grande Inicialmente Foi uma área De 22 hectares Mas somos Um cliente Satisfeito Germipasto Até hoje Eu estou satisfeito Com o serviço Da germipasto Olha, gostou? É isso mesmo É isso que a germipasto Apresenta pra você As melhores sementes Do mercado Nacional Pra você ter acesso A essa tecnologia Os telefones Aí na sua tela Operadora 67-3389-6700 Esse é um número Exclusivo Pra você entrar em contato Você que está aqui No Mato Grosso do Sul E também Um segundo número Aí na sua tela Operadora 67-0800 Aliás 647-0050 Aí está o nosso endereço Na rede mundial De computadores O germipasto.com.br Mídias sociais Facebook E também Instagram E aí sim Meu amigo Pra você Nos acompanhar Através dos vídeos Acesse o YouTube Lá nós temos aí Vários materiais Feitos com muito carinho Pra você Desfrutar Adriano Por hoje é isso Um grande abraço A todos É com você Valeu Beretta Obrigado Uma ótima semana Pra você Vamos acompanhar Agora Uma entrevista Do repórter Vinícius Souza Com um pesquisador Da Embrapa Do Acre Sobre a questão Das tecnologias Aplicadas em pastagens Lá no Amazonas Acompanhe aí Durante o simpósio internacional Temos uma experiência de sucesso Eramíneas Com capins Mais produtivos Mais adaptados Nós pensamos No uso de leguminosas Porque as leguminosas Têm capacidade de fixar Nitrogênio Através de bactérias Do solo Que se associam Que se fixam No sistema radicular E elas Suprem nitrogênio Para o ecossistema Da pastagem Que aí Permite Que você Ter uma pastagem Mais produtiva Uma pastagem De maior qualidade E que vai se traduzir Em ganhos De produtividade E rentabilidade Para os produtores Quais as mudanças As principais mudanças Que a gente pode notar Nesses últimos 40 anos Quando a gente fala Da questão da Amazônia E tudo mais Olha Na década de 70 Nas pastagens cultivadas Na Amazônia Você precisava De 2 hectares Para alimentar Uma cabeça de gado A taxa de lotação média Era de 0,5 A Por hectare E essas pastagens Geralmente Depois de 5 anos de formadas Depois da derruba Da queima E do plantio da pastagem Depois de 5 anos Em médias Elas já estavam degradadas Porque o solo Ficava empobrecido Chove muito Há muita lixiviação E erosão do solo E com o empobrecimento Do solo Havia uma tendência De regeneração Da vegetação nativa Então o custo De limpeza das pastagens Muitas vezes Duas limpezas Por ano Do pasto Poneravam muito O produtor E aí Levava o produtor A sempre estar buscando Abrir novas áreas Para poder Ter pastagens produtivas E hoje Por exemplo Nós temos Hoje lá A média Já do Brasil E da região É em torno De uma cabeça Por hectare Ou seja Nós tivemos Um ganho De 100% Mas nós já temos Temos produtores Usando até 3 cabeças Por hectare Seria um ganho De 500% Nesse período E temos também Pastagens Que estão produtivas Há mais de 20, 30 anos Comparando com 5 anos Para degradar E hoje você tem Um pasto Que depois de 30 anos Ainda está produtivo Justamente falando Um pouco sobre Essa questão Dessas mudanças E tudo mais A gente estava Conversando um pouquinho Aqui em off Falando sobre Essa questão De aumento De produção De carne Em decorrência Das pastagens Isso é sim Uma consequência Eu queria entender Como está esse cenário Hoje E quais os processos De pesquisas Que foram Enfrentados Para que a gente Chegasse até o resultado Que tem hoje E também uma perspectiva Para o futuro O que a gente ainda Pode esperar Nessa evolução Olha Em primeiro lugar Eu acho Uma grande característica Que levou ao sucesso Na adoção de leguminosas No Acre E em alguns Outros municípios De outros estados Da Amazônia Foi que a pesquisa Todo o processo De pesquisa Foi feita Em parceria Em propriedade privada Não foi feita Em campos experimentais De instituições de pesquisa Então Junto com os produtores Nós selecionávamos Algumas fazendas Que fossem representativas Da realidade da região E lá era feito Todo o trabalho De desenvolvimento Da tecnologia Levando em consideração Inclusive Aquelas ponderações Dos produtores Do que era possível Fazer Porque muitas vezes Você desenvolve Uma tecnologia Que depois o produtor A gente vê Que ela não é adequada A realidade do produtor Então essa foi Uma característica Porque tudo aquilo Que ia funcionando Na fazenda O produtor já ia Ampliando na sua fazenda E os vizinhos Iam fazendo aquele processo De adoção por inveja Então isso foi muito Foi muito importante As mudanças grandes Que tiveram É que por exemplo Num pasto Às vezes só de capim Quando chega No período seco Principalmente Os animais Perdem peso E se você Principalmente Naquela época Que você não tinha Uma agricultura Pujante na região Você não tinha A possibilidade De suplementação Na época seca Então com o pasto Com leguminosa Você consegue ter Uma massa de forragem De melhor qualidade Durante o ano E principalmente No período seco E você consegue aí Manter os animais Ganhando peso Então por exemplo Hoje no Acre Nós temos pastagens Lá consociadas Com amendoim forrageiro Que o produtor Consegue colocar Aí até 3 3,5 cabeças Por hectare E ele consegue Produzir Eu tenho fazenda Lá que o produtor Está produzindo Em média 12 a 15 arrobas De carne Por hectare Quando a média Nacional é em torno De 6 arrobas Mas o potencial É muito maior Nós temos um potencial Medido em fazendas De chegar até 35 arrobas Por hectare E ano Em passos Conssociados Com leguminosas Então veja bem Na medida que você consegue Aumentar a produtividade Da pastagem Você consegue também Encurtar o tempo De engorda Dos animais Nós temos produtores Hoje criando Boi a pasto Lá no Acre Terminando Ou seja Com o boi Pronto para o abate Com 22 a 24 meses Animais cruzados E com 26 a 30 meses Animais nelore Isso é uma É uma revolução Com isso O que acontece Se você sai O animal Que você abatia Com 42 meses Para abater Com 24 meses Você está Economizando 18 meses Isso é redução De metano E é também Um giro maior Do capital Do produtor Por outro lado Se você consegue Passar de um animal Por hectare Para 3, 4 animais Por hectare Você está Reduzindo a necessidade De você expandir De você desmatar Novas áreas Com essa questão Do desmatamento Das queimadas Dos impactos ambientais Essa intensificação Sustentável Da pecuária É muito importante Para garantir ao Brasil Uma crescente inserção No mercado internacional Sem restrições Sem barreiras Não tarifárias Que é o que pode acontecer Quando você tem Uma produção Que não é sustentável Está certo então Professor Eu quero agradecer A sua participação Sba1.com É o endereço Onde você pode rever Essa e outras entrevistas Direto aqui Do Simpósio Internacional De Adoção de Tecnologias Para a Agropecuária Que acontece em Campo Grande Mato Grosso do Sul Bom, e o Brasil insiste Em abrir mercado Nos Estados Unidos Para a carne bovina Em natura É o que pretende A ministra da Agricultura Tereza Cristina Que embarcou No último dia 16 No sábado Para os Estados Unidos Aqui com a demanda Em alta O boi gordo Já passa de 200 reais A rouba E a soja Ultrapassa 90 reais A saca Vamos até São Paulo Vamos bater um papo Com o Walter Puga Jr Lá na Bolsa Brasileira De Mercadorias Para saber um pouco mais Sobre essa viagem Da ministra Tereza Cristina Além de insistir Na abertura Da carne bovina brasileira Puga O que mais Que a ministra Tereza Cristina Pretende com essa ida Aos Estados Unidos Bom dia Bom dia a você Bom dia a todos Olha, a ministra Tereza Cristina Tem encontros No Banco Mundial E no Banco Interamericano De Desenvolvimento E mais uma rodada De negociações Com investidores No mercado financeiro A pauta principal Da ministra Nos Estados Unidos É a imagem sustentável Do agronegócio brasileiro A comitiva vai mostrar Oportunidade de investimento Em projetos Que incentivam Tecnologias limpas No país É o destaque No noticiário Aliás Deste final de semana A ministra e a diretoria Do Senar O Serviço Nacional De Aprendizagem Rural Pretendem expor Os resultados Daquele projeto Projeto ABC Cerrado Que foi desenvolvido Entre 2014 e 2019 E que Com recursos De quase 11 milhões De um fundo administrado Uns milhões de dólares De um fundo administrado Pelo Banco Mundial Portanto vai lá Prestar contas A ação atendeu Quase 8 mil agricultores Sete estados Do Distrito Federal Ela pretende Chamar atenção Para isso Lógico Já foram desembolsados Mais de 17 bilhões De reais Em crédito Para investimentos Em sete técnicas Agrícolas e pecuárias Como Integração Lavora-pecuária Plantio direto Mas lógico A ministra Não perde a oportunidade De insistir Na abertura Do mercado Norte-americano Para a carne bovina In natura E esse é o objetivo De uma reunião Que ela pretende ter Com representantes Do governo Norte-americano Ela vai se reunir Com o secretário De agricultura O Sony Perdi Durante a semana E deve insistir Na reabertura Do mercado De carne bovina In natura Para o Brasil Portanto Como você lembrou Ela insiste Em abrir o mercado Enquanto isso Aqui você lembrava Muito bem O preço da rouba Do boi gordo Manteve trajetória Nas últimas semanas De alta Subiu 4,35% Nesta quinta-feira Véspera do feriado Um novo recorde No indicador CPEA R$199,25 A rouba É um número Surpreendente Para o indicador Que é considerado Um indicador Conservador Recebe muitas críticas Mas já ultrapassou A R$199 A rouba Já está perto De R$200 A rouba No acumulado Do mês A rouba Do boi gordo Já disparou 16,73% Avançando Quase 38% Em relação Ao mesmo período Do ano passado Então temos Um avanço Nos preços Do boi gordo Fora isso Você lembrou bem Temos também Com o dólar Em alta Temos aí Uma demanda Muito grande Por soja Dólar forte Demanda externa Maior Soja em Paranaguá Já passa De R$90 A saca Aliás É o que informava O CPEA O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada Nesta quinta-feira O valor da saca De 60 quilos De soja Negociada Em Paranaguá Voltou a ultrapassar A marca De R$90 Esta semana Impulsionado Também Pela retração Dos sojicultores Eles esperam Preços maiores Então agora Estão segurando Um pouco Essa soja E por isso Há uma alta Acentuada Entre 7 e 13 de novembro A cotação da soja No levantamento Da Exalc BMF Bovespa Da soja Em Paranaguá Avançou 1,7% Foi a R$90,45 A saca Nesta quinta-feira A moeda norte-americana Teve a segunda maior A cotação da história Fechou acima de R$4,19 Então é de se explicar Agora por que É de se entender Agora melhor Por que que ocorre Essa valorização Para a soja Já que o sojicultor Também segura Esperando aí Preços melhores Adriano Bom, você falou aí Puga A semana terminou Com um clima Completamente Complicado Em relação a bolsa E dólar Nós tivemos aí Dólar perto de R$4,20 Bolsa em ritmo De desvalorização De mais de 1% Tudo isso Provocado aí Por essa falta De efetividade Na questão comercial China e Estados Unidos Por todo esse Cataclismo político Na América do Sul E ainda Colhendo aí Algumas Em decorrência De algumas coisas Em relação A soltura Do ex-presidente Lula Para esta semana Qual que é A expectativa Qual a avaliação Que já dá para fazer Já nesse comecinho De semana Olha A perspectiva Não é das melhores Porque a retirada De recursos Do país É muito grande Fora isso Essa volatilidade Do dólar Se sobe E desce Na verdade Agora mais sobe Do que desce Reflete uma certa Instabilidade no Brasil Segundo alguns Analistas de mercado Nos últimos 100 dias Entre os países Do chamado BRICS Que estiveram reunidos Aqui em Brasília Recentemente Brasil Rússia Índia China E África do Sul O real É a segunda divisa Menos estável Logo atrás Do rende sul-africano Que é a moeda sul-africana No período O valor do dólar No Brasil Variou entre 13,74 E 4,20 Ou seja Em apenas 100 dias Tivemos uma grande variação O que isso reflete Na verdade É uma certa instabilidade Institucional Jurídica E política No Brasil Que ainda é um dos grandes motivos Que explicam a volatilidade Do nosso câmbio Mas não é só isso não Nós temos também Uma saída de dólares Acentuada do Brasil A saída de dólares Já é maior Que o volume Que saiu em 1999 Que foi o pior ano Da série A informação É do Banco Central Para o próximo ano As perspectivas Até que são melhores Mas o fato é o seguinte Há uma frustração Com a participação Das petroleiras Naquele leilão Da Petrobras Também tivemos aí Em outubro O nosso fluxo Ficou negativo Em quase 8 bilhões e meio De dólares Elevando aí O déficit no ano Em mais de 21 bilhões De dólares Esse número Já é maior Que aqueles 16 bilhões E 180 milhões Registrados em 1999 Que foi o pior ano Avaliado pelo Banco Central Que analisa A saída E entrada de dólares No país Desde 1982 A expectativa É que esse saldo Negativo Cresça ainda mais Até porque Muitas empresas Estão remetendo Recursos Para o exterior Para se ter uma ideia A Petrobras Já comunicou Que vai pagar Antecipadamente 5 bilhões De dólares Numa operação Bilateral Com o Banco De Desenvolvimento Da China E isso vai ocorrer Até o final do ano Essa saída De dólares De empresas De investimentos Pagando Inclusive Adiantando O pagamento Lá fora É que provoca Uma alta No dólar Por isso Nós tivemos Uma alta Acentuada Para o dólar É um dos fatores Que contribuem Para isso E veja O dólar Terminou Na faixa De 4 reais E 19 centavos Mais 62 Uma informação Que eu tenho aqui A perspectiva É De que se aproxime De 4 e 20 Diante dessa saída Acentuada De recursos Muitos investidores Saem do país Porque também Não compensa Ficar aqui Com a taxa De juros Mais baixa Taxa Selic Caiu E caiu muito Portanto Esse investidor Retira dinheiro Do Brasil Nós já temos Na bolsa Saída de 30 bilhões De reais Temos uma fuga De capital Do Brasil O que deve O que deve diminuir No ano que vem Por enquanto Essa saída Provoca uma procura Por dólares E por isso O dólar Passou De 4 e 19 Subiu 0,5 0,6 Na última Quinta-feira Véspera do feriado O que nós temos No mercado Na verdade É uma movimentação Negativa Para o dólar Frente ao real Frente ao real Frente ao dólar Mas isso deve Melhorar No ano que vem Quanto a nossa bolsa Ficamos ali Segunda semana Seguida no vermelho Mas o índice Bovespa Fechou em alta Nós tivemos alta De 0,47% O índice Bovespa Fechou aos 106.556 pontos Longe daqueles 109 mil pontos Que nós vimos Vimos Aliás Não vimos Vimos Semanas atrás Mas de qualquer maneira Está dentro do previsto Com a alta Do dólar Com a saída De dólares Do país É natural Que haja Uma acomodação No mercado De bolsa A expectativa É de que isso Continue Até o final Do ano Mas melhore No ano que vem É o que os analistas Preveem agora Nos últimos Vamos dizer Nos últimos dias Deste ano As vésperas Do final do ano Nós vamos encerrar Com o dólar Bem acima De 4 reais Contrariando o que se Esperava no início Do ano E vamos ter a nossa bolsa Ainda com números Recordes Considerando como referência O Ibovespa Que é o que sinaliza A movimentação De mercado De olho na informação Porque o ano Não termina tão bem Como a princípio Se imaginava É esperar Que no ano que vem Caminhemos melhor É com você Adriano Valeu Puga Vamos esperar então Amanhã a gente volta E retoma esse assunto Vamos ver como é Que se comporta Todo esse mercado No dia de hoje Uma ótima semana Para você Bom lembra você Que por enquanto Ainda não estão abertos O mercado ainda Continua fechado O dólar não está Operando ainda A bolsa também não Mas você Continue ligado Aqui na programação Do canal do Boi Porque logo na abertura Do Agricultura BR Com o Fabiano Reis O Puga volta Aí já com tudo operando Para trazer para você A movimentação Deste começo de semana Do mercado financeiro Aqui no país Bom E com essa participação Da Bolsa Brasileira De Mercadorias Eu vou chegando ao final Desta edição Do Bom Dia Produtor Agradeço mais uma vez A sua companhia Desejo uma semana Abençoadíssima E reforço aqui o convite Para que a gente esteja junto Amanhã a partir Das 7 horas da manhã Até lá Você pode ter mais informações Acessando www.sba1.com Ótimo dia para você Tchau, tchau